Tiago, capítulo 1, não podemos nos levar pelos sentimentos do mundo Tiago é no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus e antes das cartas do Pedro Tiago capítulo 1, versículo 16 Tiago 1, 16 Diz assim, não errei, meus amados irmãos Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto Descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação Não muda No Antigo Testamento, Malaquias 3, 6, ele diz Eu, Senhor, não mudo Novo Testamento, Hebreus 13, 8 Diz Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje o será eternamente Mateus 24, 35, a Bíblia diz Olha Mateus 24, 35 Os céus e a terra passarão, minhas palavras não de passar Então a palavra de Deus não muda, Jesus é o mesmo Nós temos que olhar para Jesus, temos que olhar para a palavra de Deus Aí ele diz Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade Para que fôssemos como primícias das suas criaturas Nós temos que mostrar ao mundo que existe uma nova vida em Cristo Que essa nova vida em Cristo é diferente da vida comum que está lá fora Onde o homem se corrompe, não só, vamos dizer assim, financeiramente Quando falamos corrupção pensamos disso Não, moralmente Existe uma corrupção normal lá fora É uma coisa que está no mundo Nós não devemos ficar espantados, entenda, com ódio Não devemos ficar espantados com o sentimento humano Com o desejo humano Porque o mundo jaz no maligno Mas quando aceitamos a Jesus Nós nos colocamos o que? Agora como primícias da nova criação Primícias da nova vida em Cristo É isso que a igreja de Cristo tem que mostrar Ela não pode mostrar outra coisa Ela tem que mostrar ao mundo que estar com Cristo é incomparavelmente melhor Uma coisa importante, veja comigo agora Sabeis isso, meus amados irmãos Mas todo homem seja pronto para ouvir Tardio para falar Tardio para cirar Porque a ira do homem Não opera a justiça de Deus Eu estou com uma raiva do demônio tremenda Não vai adiantar O que você tem que fazer, entenda bem É usar a autoridade que Jesus lhe deu contra ele O missionário fala que às vezes nós damos até adjetivos para o demônio Maldito demônio, né? Maldito capeta, não sei o que Ele já é maldito mesmo Não precisa adjetivar de maneira alguma Ele já é, nós sabemos que ele mata, rouba e destrói Mas nós não podemos, entenda bem, mostrar ao mundo Um povo irado Um povo tomado Nossa, ele é contra o pecado Não contra o pecador Aí vem a grande diferença do cristão Tem que mostrar essa diferença ao mundo O mundo deve ver isso em nós Que nós somos o povo do amor, irmão Nós somos o povo da misericórdia Nós somos o povo da caridade Nós somos o povo do poder também O mundo deve notar isso Porque somos primícias dessa nova criação Então o mundo deve ser atraído com laços de amor O mundo tem que ser atraído com essa vida diferente Que Deus nos proporciona em Cristo Jesus Deixa um pouquinho aqui Vamos para Efésios Carta de Paulo ao povo de Éfeso Capítulo 4 Aí tem muita coisa para nós E versículo 22 Efésios 4, 22 Que quanto ao trato passado Vos despojeis de quem? Do velho homem Senão nós vamos nos tornar infrutíferos Ineficazes Entenda Na testemunha do evangelho Se mostrarmos ao mundo Pessoas cheias de iras De ódio Entenda bem De revolta Repita a roda Com o pecado Mas nunca com o pecador Não podemos fazer isso Aquelas pessoas Devem se sentir amadas por nós Elas devem se sentir Entenda bem Atraídas pelo amor Que existe em nós Eu falo sempre para a igreja Você trabalha no local Mora no local Passa para o local Que tem uma pessoa Que você vê que a vida dela É uma vida pecaminosa Cumprimente Sorria Não se feche para aquela pessoa Ela tem que ver que você é diferente Ela já é desprezada Entenda Ela já é rejeitada naturalmente Pela sociedade Ela já é rejeitada até pela família Aí o que acontece? A igreja de Cristo tem que mostrar a diferença Ela tem que mostrar que hoje Entenda bem Ela está diferente Ela está com Cristo Então diz Diz Quanto ao trato passado Você por jeito do velho homem Que se corrompe pela concupiscência do engano E vos renoveis no espírito do vosso sentido E vos revistais Do novo homem Que segundo Deus É criado em verdadeira justiça e santidade Quando alguém Mas você não faz isso Não porque isso não dá diálogo Mas sorrindo Não é com a cara irada não Sorrindo Porque ele não está de acordo com a palavra de Deus Porque eu sigo a palavra de Deus Mas todo mundo faz É mas Eu não sou do mundo Eu sou de Jesus Aí você já entra com o evangelho Mas eu quero destacar isso Sem ira Sem ódio Sem rancor Sem carra Nós costumamos usar um termo no passado Carrancuda Carrancuda Sem a cara Carrancuda Mas lembra Mas lembra sempre Não só o amor Como também o poder Quando alguém murmurar De uma doença De uma enfermidade Aí você dá Mas para Deus não é impossível Os impossíveis aos homens São possíveis a Deus Deus é aquele que faz mais do que pedimos ou pensamos Deus é aquele que faz o impossível As oportunidades vão surgir Mas nós temos que nos revestir do novo homem Que está dizendo aqui Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça Que é a obra do calvário e santidade Agora veja Pelo que deixai a mentira E falai a verdade cada um com o seu próximo Quando alguém pega uma mentira no cristão Ele perde toda a credibilidade Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira Por isso que você não deve qualquer coisa Em internet A pessoa divulga uma coisa Você vai divulgando logo Não verifica aquilo ali Se depois provar que você colocou uma mentira Ele diz Ah, sempre ele coloca essas coisas aí Não Nós temos que tomar cuidado Muito cuidado mesmo Porque é isso que o diabo quer O diabo Você sabe que no passado existia a chamada Na época chamada Guerra Fria Nós tínhamos muitos filmes sobre o assunto Que era espionagem e contra-espionagem Uma das coisas do inimigo É às vezes ele se passar como amigo Coloca uma notícia que é falsa Aí você vai e divulga aquela notícia que é falsa Depois daquela notícia desmascarada E fica todo mundo assim Aí você perde a credibilidade Pedro, que não esqueça O cara tem assunto Por exemplo, eu estou conversando Eu Vamos dizer assim O pastor Fernando de Lima Aí você chega perto O que vocês estão conversando É um assunto nosso Eu não tenho que chegar e dizer assim na hora Nós estamos falando de futebol Mas não estávamos Estavam falando de política Mas você chegou Entenda bem Nós não queríamos que você ouvisse a nossa conversa Aí eu minto O Fernando de Lima Eu vou olhar assim Rapaz, mas pastor Jaime É É brincadeira Não estava nem falando nada disso Para ele eu já fui E para o outro Não, não estávamos falando Não, amigo É um assunto nosso aqui Verdade Se eu não preciso falar Não vou mentir É um assunto nosso Que não interessa Vamos dizer que fosse um assunto Da família dele Ou da minha família Você chega e eu penso O que vocês estão conversando Assunto particular Assunto nosso Nada, nada É de nós aqui Pronto Você não mentiu Você falou É coisa que não tem que falar Não é verdade Imagine O esposo está no ouvido da esposa E alguém esquece Você está falando com ela Rapaz, não te interessa Isso é coisa entre nós Não é verdade E a ver também Nenhum dos amigos Ela tem conversa Que não vale Mas não minta Porque quando você mente Não só para outra pessoa Toma até para a pessoa Que está perto de você Então, perde a credibilidade Não esqueça que Satanás É o pai da mentira Irai-vos Agora que vem E não pequeis Claro Nós ficamos chateados Com tudo Entenda bem Eu às vezes tenho que me segurar muito Para não falar o que Às vezes você gostaria de falar Esses sites Entenda Se ver O Vamos dizer O lado deles Bem claro Chega a ser até diabólico É satânico Entenda Você ainda não está De botar a boca No trombone Fala Rapaz Você não vê Que isso aí é do diabo Tem site Que só Toma lá De um lado Pá 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 Não Mas coitado deles Não tem Jesus Você que é o diabo Que está ali É o pai da mentira Então nós não podemos deixar Fiquei um chatear Mas não pecamos Quer dizer Por que não pecamos Veja o versículo seguinte Não deis lugar Ao diabo Olha só Irai-vos E não pequei Desculpa que eu pulei A parte principal Não se ponha o sol Sobre a vossa ira Não fica Ficou chateado Ficamos Como eu falei Fico chateado Com essas notícias Fico Fico chateado Com algumas É inverdade Ficamos Ficamos chateados Com algumas Barbaridades Que o mundo Mostra Crimes Que são Coisas horríveis Mas não podemos Guardar aquilo Conosco Não Para a pessoa Oramos Pai Que essa pessoa Se arrependa E conheça o teu amor Ela me magoou Ela me feriu Ela me machucou Eu fiquei chateado Com o que ela fez Mas só tem misericórdia dela Não durma com aquilo Lembra daquela mensagem Não durma com as rãs Para quem não lembra Eu falo rápido Não vou Citar Não vou fundamentar não Você está ouvindo os versículos bíblicos A bíblia fala Que as pragas do Egito Uma das pragas Foi as rãs Havia rã Em tudo quanto é lugar Eles abriam a panela Pulava rã Abriam o forno Tinha rã Iam tomar banho Tava rã lá Em tudo quanto é lugar Tinha rã E tudo Eles não aguentavam mais O faró foi E chamou O Moisés Moisés Ora ao teu Deus Que nós não aguentamos Mas manda Fala com ele Para mandar essas rãs Todas para o Egito Para os Os índios E o Moisés Quando eu oro Estou debaixo da solta Amanhã Passou uma noite Com as rãs ainda Não passa uma noite Com as rãs Não passa uma noite Com ódio Não passa uma noite Com pecado Sentiu que errou Até no olhar Deus subter misericórdia De mim Aí você tem que se irar Com você mesmo Jesus Sou homem de Deus Sou mulher de Deus Ela diz A minha atitude Não foi de homem de Deus Estava chateado Deus Estava irado Eu mostrei uma raiva Naquela hora Que mostramos E não podemos Não esquecemos Que nós somos Lembra do Timóteo Do Tiago Nós somos primícias Da nova criação Nós somos exemplos Para o mundo Nós temos que ser E de vez em quando Eu vim aqui Que é verdade Rapaz O crente Estava com o capeta No corpo Você viu Nada no trabalho Um dia que você Ficou irado Ficou chateado No local do trabalho Na escola Na faculdade Até na igreja Fica assim Rapaz O pastor Estava com o capeta No corpo hoje O pastor Estava endemoniado Hoje Que ele falou E as vezes deixamos Não podemos De maneira alguma Então temos que Ficar irado conosco Deus eu não agia O meu comportamento A minha reação Não foi de um homem De Deus A minha reação Não foi de uma mulher De Deus Tanto uma reação De ira De ódio Como pecaminosa Você nem praticou Mas teve um pensamento Jesus não é pensamento Do homem de Deus Isso não é pensamento Da mulher de Deus Você tem que se julgar Se nós nos julgássemos A nós mesmos Não seríamos julgados Deus Então o Senhor Tem misericórdia Tem que ser sincero Não esqueça Que Deus não trabalha Com os perfeitos Deus trabalha Com os sinceros Seja sincero Que Deus vai te ajudar A chegar A perfeição Que está nele Foi o que ele falou Para Abraão Anda em minha presença E ser Perfeito Então a perfeição Está na presença dele E a presença dele É a palavra Nós temos que verificar Se não estamos Sendo tomados Entenda Por esses sentimentos Que nos levarão Entenda bem A uma vida infrutífera Porque a vida do cristão É produzir frutos Se não é para produzir É melhor ir embora Não é que isso? Verdade Mas nós estamos aqui É para produzir frutos Tem que falar Deus vai ser uma benção Você não deve ver Você pode estar com 100 anos de idade Nunca peça a Deus Para te levar Porque ele é Senhor Pode ser que alguém Com 101 Vai se converter Com a sua mensagem Com o seu testemunho Um neto Um bisneto Será quem for Não estou falando Que você tem que pedir 100, 200 anos Para Deus Não Só tem que fazer Eu quero estar No centro da tua vontade Deus já falou Até eu tenho uma polêmica Sobre o assunto Mas quem sou eu? Por favor Não vai achar agora Que eu sou o dono Da verdade Não É só a interpretação Porque quando o salmo 90 Fala de 70 Está a 80 anos Nós temos que mostrar O Moisés Falando no livro Do início Da criação Que a vida do homem Seria 120 anos Não é verdade? Eu creio que Que é o teto Que Deus colocou para o homem Pode ir até um pouquinho Muitos poucos Chegam A totalidade dos 120 Mas o melhor É a vida eterna Tanto que Paulo Não chegou a essa idade Na idade própria Que Paulo morreu Mas Paulo disse Senhor pessoal Eu tenho vontade De partir E estar com Cristo Porque isso é muito melhor Mas para produzir frutos Eu tenho que ficar Então nós temos Que ter esse desejo De um dia morar com o pai De estar na casa do pai Pai Mas me deixa aqui Billy Graham Quando passou uma certa idade Ele morreu Faltando um pouquinho Para 100 anos E o Billy Graham Todo dia quando ele acordar Ele disse Senhor Estou à sua disposição Está bom Quer dizer É vontade Mas sou teu servo Fico aqui Estou à sua disposição E é verdade Temos que estar Nessa disposição Mas voltando aqui Iraibus E não pequeis Não se ponha o sol Sobre a vossa ira Não durma com as rãs Não durma com o pecado Não durma com a ira Não durma com o ódio Não durma com o ódio Ficamos chateados Ficamos Coisas revoltantes Como eu falei Entenda bem Esse momento Político do país Que você vê Entenda bem Coisas bem diabólicas Realmente Mas não podemos Temos que A vontade de Deus É que todos eles Sejam salvos Aí vamos continuar Aí ele diz Não saia Não deis lugar ao diabo Aquele que furtava Não furte mais Quem adulterava Não adulteria mais Quem odiava Não odeia mais Trabalhe fazendo com as mãos O que é bom Para que tenha Repartiu o que tiver necessidade Agora Não saia da vossa boca Nenhuma palavra Torpe De torpeza De destruição Mas só a que for boa Para promover a edificação Para que dê graças Aos que a ouvem Oh Lembra Que eu falei Rapaz O crente ali da sessão Tá hoje Passava com um bicho ruim No corpo dele Porque o que ele falou Foi palavra que não deu Ele falou Não, não Seja só palavra Para edificação Não, não Amigo Aquela pessoa falou de você Então eu vou orar por ela Mas você é estranha Porque eu sigo a palavra Com aquele sorriso Não com aquela ira Porque eu sigo a palavra de Deus Porque eu vivo a palavra de Deus É coisa que às vezes Até alguém oferece O pecado para você Um pecado que todo mundo gostaria Você diz Não, estou fora Por quê? Porque eu sigo a palavra de Deus O homem é o marido De uma só mulher A mulher é a mulher De um só homem E eu tenho o prazer De viver a palavra de Deus Isso que vai alegrar Isso que vai fazer Você vencer Vencer e vencer Tem muito material para nós Mas não dá para falar tudo agora Só esse aqui Que é muito lindo E você conhece João 8 31 e 36 Meus bolsos Tem muito mais matéria Eu louvo a Deus Que Deus tem nos dado Tem matéria Por dia todo hoje Pessoal 8 E mensagens diferentes Você vai vendo Todos os cultos Só 7, 9 e 11 14, 16, 18 Eu trago assim O complemento das mensagens Bem, 8, 31 Jesus dizia Pois aos judeus Que criam nele Se vós permaneceres Na minha palavra Verdadeiramente Sereis meus discípulos Vocês já ouviram Bastante isso aqui São três coisas importantes O que que são Três coisas importantes Os judeus ouviram Creram Mas não era bastante Eles tinham que Per É aqui que o diabo Trabalha Ele não quer Que você permaneça Por exemplo Cura divina Eu ouço Que pelas feridas De Jesus Eu fui Sarado Entenda E creio Ouço e creio Mas aí surge a doença Entendeu Por que que eu fui ficar doente Não Deus surgiu essa doença Ela está amaldiçoada Em teu nome Jesus Porque pelas suas feridas Eu fui sarado Tomo remédio Que o doutor mandou Faço o tratamento que for Mas eu permaneço Na palavra Falei cura Mas não é só A cura divina Entenda bem É tudo Como eu falei agora Que você acabou de ouvir Irá e vos Não Pequejo Aí você vai Entenda bem E não deixa De maneira alguma As coisas Ficarem com você Não, não Eu vou praticar O que eu vi Eu vou permanecer O que? Essa pessoa me chateou Eu fiquei chateado Com essa mensagem Fiquei chateado Com esse site Fiquei chateado Com essa covardia Com essa mentirada Entenda bem Mas Deus Eu não vou guardar Isso comigo Só tem misericórdia Dessas pessoas Que elas se arretendam Pronto Eu estou praticando A palavra de Deus Aí eu sou Verdadeiramente Discípulo do Senhor 32 E E E E Conhecereis A verdade E a verdade Vos Libertará Eu vou conhecer Jesus Eu não posso apenas Ouvir falar dele Jesus Se eu sou O caminho A verdade E a vida Ele é a verdade Eu vou conhecê-lo Aí o 36 Que é lindo Se pôs o filho E vos libertar Verdadeiramente Sereis Amigo Galera 5 A sua vontade É melhor É melhor Depois que ela aceitou Jesus Ela não odeia Mais a minha família Olha Ele aceitou Jesus Depois que ele aceitou Jesus Ele não odeia Mais a minha família Ou Depois que ele aceitou Jesus Eu nunca mais Vi o olhar dele Procurando o que Não deveria procurar Eu nunca mais Preciso E dar um biliscão Na costela dele Quer dizer Premissas Da nova criatura Mas nunca mais Eu vi meu marido Irado Com raiva Até quando eu vejo Que ele fica chateado Eu vejo que ele vai orar E quando a noite Passa que não aconteceu nada Ele não levou aquilo com ele É assim O mundo tem que ver Existe Isso não é utópico Isso é bíblico É viver a palavra de Deus Que Deus tem muito mais Amém Amém